O povo reclama porque os coletivos de Fortaleza não tem segurança, que faz calor. Que conversa é essa? Um ar desse aqui, show de bola. Segurança. O povo é porque tem a língua grande. O meu prefeitinho, o meu Robertinho de Açúcar, ele trabalha demais. 24 horas trabalhando para melhorar a minha Fortaleza. Uma babona ré ali, é despeitada falando aí. É como diz, Fortaleza é bela. Fortaleza é linda, é maravilha, é bela, é tudo de bom. E a gente vai saber agora se é verdade mesmo o que está falando. Se não tem segurança dentro desses coletivos. Super babão? Ativa! Alguém aqui já foi assaltado, pessoal? Ô, novidade, né? Ô, meu Deus do céu. E aí, senhora? A senhora acha? A senhora acha? A senhora acha? A senhora acha? A senhora acha que está faltando segurança dentro dos coletivos? Com certeza. Ah? Com certeza. A senhora acha que o meu prefeitinho de Açúcar, o meu Robertinho, não está trabalhando, mandando segurança para você dentro dos coletivos? Não, de jeito nenhum. Não vi nenhuma. Não falo isso com o meu prefeitinho, meu irmão. Como é? A senhora acha que parece que são os nossos sócios. Meu Deus, mas fazer o quê, né? A senhora já foi assaltada aqui nesse ônibus? Nesse ônibus não, mas no do BR foi. O que é da senhora? No celular. E ela que levaram o quê? A paciência dela? Que ela está até... E foi que houve? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Você já foi assaltada em coletivo? Não, já. Já? Já. Levaram o quê em seu? Nada. Nada. Como é que a pessoa assaltada não levou nada? Que puto oriente? Porque ela assaltou a pessoa do lado, não tinha nada para eles levarem. Ah, porque era só o Miguelito, né? É o assalto, aí tu não tem nada. Por novidade, né? Só não daquele jeito, né? Caçada solteira ou... Caçada solteira ou só namora? É entrevista de namoro, claro. E aí, filhão? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Já foi assaltado dentro do coletivo? Graças a Deus, não. Ah? Ainda não. Ainda não? Não. Como é que é para você trabalhar todos os dias dentro de um coletivo desse, arriscando a sua vida todos os dias, né? É verdade que tem muita assaltante? Assaltante tem, mas eu nunca cheguei a presenciar nada assim. Mas, realmente, é uma coisa assim que a gente é muito incerta. A gente não sabe quem sobe, quem desce, não sabe sobre os passaristas. No seu ponto de vista, o que seria para melhorar a segurança dentro dos coletivos? É um ponto muito difícil, porque muitas vezes você olha assim e pensa, aquele cara vai assaltar. E não vai. Aí, um cara que você pensa, ah, esse daí é tranquilo. Sobe, assalto, leva tudo de todo mundo. Então, graças a Deus, você não foi assaltado ainda? Não, não. Não, não, não. Ô, lourinha ré. Viu-me essa loura ré? Tá mostrando a cara assim, não vai mostrar a cara não. Olha aí, essa loura aí. Pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, viu? Vocês nunca foram assaltados, não, né? Foi não, foi não. O povo é língua grande. Aqui tá tudo tranquilo, Fortaleza. Aqui tá só o filhão, olha só. Olha que gente bonita medonha, ó. Mulher bonita pra caramba. Pode machar e feio, mas vamos fazer o quê, né? Aqui, ó, meu filho, como é que tá a segurança do ônibus aqui, tá? Filhão, tá tranquilo? Tá bem, tá. Tá bem, tá? Tá. Tá. Você acha que tá tudo tranquilo pra ser mais segurança, não? Não, mais não. Tá não? Tá bom que não dá certo pra falar com você. Tudo bem, como é que tá a... Você acha que tem segurança dentro dos ônibus hoje em Fortaleza? Segurança? Segurança? Sim. E existe segurança? Não tem não. Mas o meu prefeitinho tá botando os guarda-municípios pra trabalhar. Qualquer... Ó, aqui pode ter um guarda-municipal aqui disfarçado, você sabia disso? Pode ter, né? Mas foi assaltado duas vezes e nunca vi isso, não. Puto, foi assaltado, cara, ele não me chamou pra me participar, eu nunca vi assaltado, acredito, moro 40 anos no Fortaleza, eu nunca vi assaltado, já foi. Duas vezes. Cara, como é que pode? Não foi, foi legal, foi. É uma situação assim, né, constrangedora pro pessoal que mora. É os sócios, né, é os sócios que chamam a... Alô? É. Manda um salão, falou pra quem? Alô aí. A senhora acha que falta mais segurança dentro dos coletivos? Uhum. Você anda com medo dentro dos coletivos? Com certeza. Por que você anda com medo? Porque não tem proteção em nenhum canto. Não tem proteção? Não. Mas um ladrão, tem ladrão aí do bem, sabia? Você já viu um? Tem ladrão aí que rouba só o celular e pronto, brigado e jamais. Já pegou ladrão assim, a senhora já foi assaltada? Quantas vezes? Duas. Tudo bom, meu patrãozinho? É bem bonitinho, viu? Se eu fosse mulher, eu ia fazer hoje um... Eu digo uma coisa, como é que tá a segurança dentro dos coletivos? Cara, sinceramente, tá uma m***a. Tá, cara. Tá. Porque entra ano, sai ano e o governo municipal federal não faz m***a nenhuma. O senhor já foi assaltado dentro do coletivo? Não? Graças a Deus, aleluia, né? Né? Como é que tá o senhor? Tá tudo bem? Bom. O senhor vai pra onde nessa viagem? Pirambu. Pirambu? É. Pisto no bairro bom, Pirambu, né? Silicato. Silicato, deve ficar dinheiro? Não, não. Aí só passear lá. Já vai lá, lá. O senhor nunca foi assaltadão no coletivo? Nunca foi assaltado, ó. Coletivo não, fui assaltado oito vezes fora. Ninguém vai assaltar o senhor aqui não, viu? Eu tô aqui uma ruma aqui, viu? É. É. Trocador, meu lindo! Esse o senhor aqui nunca foi assaltado, não foi? Foi, não? Nunca foi assaltado, não? Não, não. Sério mesmo? Sério. Sério? Sério, tô dizendo. Tem certeza? Tô dizendo, tô dizendo, certo. O povo é porque tem a língua grande, né? Ah, aquele trocador ali já foi assaltado. Vem umas dez vezes. Tudo bom, Ana Maria? Muito bem. Você já foi assaltado dentro do coletivo? Graças a Deus, não. Amém, graças a Deus, né? Graças a Deus, é isso aí. Viu? Vai em paz, viu? E você nunca foi assaltado, não. Então, amém, né? O povo aqui tem a língua grande, assim, tal. O povo tem trocador aí, passando umas dez vezes ali. Aqui tem ladrão, não tem? Tem não. Tem não? Eu vou renamorar um pouquinho, né? O João, o João, o Babito, assim, tô solteiro, abandonado, é? Ô, meu Deus. Vitor Valinho, eu vou se bota aqui, tá tudo tranquilo. O povo que tem a língua grande, rapaz. Fortaleza, Bela, tá tranquilo aqui. Segurança, ó, nota mil, não é não? Não é o trocador. Tudo tranquilo, não, pessoal? Tá tudo tranquilo, não? Tá tudo ok? O negócio de HQ tá tudo tranquilo. Super bom. Quitando! Ai, 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 ai. Legenda Adriana Zanotto